Então a gente segue para os Estados Unidos antes. A defesa de atriz Amber Heard teve pedido de arquivamento do processo movido por Johnny Depp, negado. Eliseu Caetano, a polêmica continua, hein, Eliseu? Pois é, a polêmica continua e deve durar aí pelo menos umas duas ou três semanas, viu, Tiago? Muito bom dia novamente para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A guerra judicial envolvendo o ator Johnny Depp, bastante famoso aí no Brasil, com a ex-mulher, a também atriz Amber Heard, está longe de chegar ao fim. Ontem, aqui numa corte nos Estados Unidos, terminou a parte do julgamento de Johnny Depp. Ele e os seus advogados levaram testemunhas e todas as provas que tinham em mãos nessa guerra travada entre o ex-casal. Johnny Depp acusa a ex-mulher de violência psicológica e doméstica. Amber Heard também processa Johnny Depp, pelos mesmos motivos. Ontem, terminou a parte dele nesse julgamento e o advogado da Amber Heard pediu o arquivamento do processo, alegando de que Johnny Depp já tinha se incriminado. A juíza não atendeu ao pedido e, a partir de hoje, o julgamento será reaberto. Portanto, Amber Heard e seus advogados agora têm que trazer testemunhas e também provas para comprovar todas as acusações que a ex-esposa de Johnny Depp faz contra o ator. O julgamento aí deve demorar mais entre duas e três semanas e teve esse revés aí para a Amber Heard, principalmente por conta das muitas provas trazidas pelo ator Johnny Depp e também pelas muitas declarações que foram retiradas do julgamento pela imprensa dos Estados Unidos, que está acompanhando bem de perto esse caso. São mais de 50 milhões de dólares envolvidos nessa disputa judicial, viu, Thiago e Adriana? É, muito bom.